Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, investindo na renda fixa com possibilidade de ganhar 21% de rentabilidade no ano. Agora, eu vim aqui no vídeo explicar o que é, como funciona, tá certo? É uma ótima, é uma grande rentabilidade, mas nós viemos falar aqui estratégias pra você diminuir o risco na sua carteira, como funcionam esses investimentos, o que de fato é esse investimento, tá certo? Antes de mais nada, se você gosta de mim e do meu canal, eu peço, meu amor, o seu like, porque você vai fortalecer muito o nosso conteúdo, a gente vem aqui, traz um conteúdo gratuito, completasso pra vocês, e como forma de agradecimento, eu peço o seu like. Você, Carol, caí aqui de balão, muito prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda, já se inscreve no canal e ativa o sino pra ficar por dentro das novidades, das notícias importantes que tem no mercado financeiro. Hoje nós vamos falar da plataforma Inco, e você que tá aí, viu no meu canal, de repente um vídeo falando sobre a Inco, fica até o final, porque eu vou mostrar na prática como funciona, vale a pena investir? Como funciona esse investimento? Então fica até o final que nós vamos falar exatamente isso. Agora vocês vão me perguntar, Carol, mas 21% de rentabilidade ao ano? Como assim isso é golpe, não é? E realmente você tem que se fazer sempre essa pergunta. E eu sempre falo aqui, cuidado com golpes. Esses golpes, ah, rende 5% ao mês, rende 3% ao mês, e muitas vezes você não pesquisa a empresa, tá certo? Essa empresa é uma empresa X, fantasma, ou até no reclame aqui, você põe o nome da empresa, tá lá um monte de gente comentando mal. Mas como atrai o olhar das pessoas, né, rentabilidade alta, dinheiro no bolso, muita gente acaba caindo, e eu tô aqui pra te ajudar, pra te alertar, não caia nesses golpes. Agora, tem que estudar o que de fato faz sentido e que não é golpe, tá gente? A Inco, ela é uma plataforma autorizada pelo Banco Central, se você entrar, né, no site do Banco Central, você vai ver que ela é uma instituição financeira que é autorizada pelo Banco Central, tá certo? Ou seja, eu não traria aqui se não fosse da minha confiança, tá pessoal? Eu não falaria sobre isso aqui, meu canal tem responsabilidade, aqui eu não falo mentiras, aqui eu falo verdades e esclareço principalmente sobre essa questão de golpes, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho o que que é a Inco. Tem muita gente que fala, ah, eu já ouvi falar, né, poxa, eu vi aqui num canal, mas eu não sei o que é. Então, vamos falar direitinho aqui. Agora, o que que é a Inco? A Inco é uma plataforma de investimentos coletivos. Como assim, Carol? Veja, eu, você e outras pessoas juntas podemos investir em um empreendimento imobiliário e de repente buscar uma maior rentabilidade, como essa que eu citei. Por quê? Antes, quem ganhava dinheiro com isso? Os bancos. Porque a gente ia lá, os bancos pegam o seu dinheiro emprestado, né, pagam menor juros, pagam menos juros, e eles investem nesses projetos e ganham rentabilidade, ganham dinheiro. Agora, hoje, o que que é possível fazer através da Inco? Juntar investidores e nós investirmos direto na construtora. Ou seja, a construtora vai levantar prédios e a gente pode, através de uma plataforma, ganhar essa rentabilidade e uma rentabilidade maior. E é por isso que a gente fala investimento coletivo. Por quê? Antigamente eram só os bancos que faziam isso. Hoje tem essa disponibilidade que a Inco oferece. E aí, você se pergunta, por que que eu não vou emprestar dinheiro direto pra essas construtoras? Né, porque veja, também é um valor, pra você investir hoje em um apartamento, uma construtora tá subindo sozinho, é um valor muito alto, né? Nós não teríamos como ter esse acesso, muitos de nós. Agora, se a gente juntar pessoas em investimentos coletivos, através de uma plataforma, é possível. E é isso que a Inco faz. E ainda, ganhar mais rentabilidade. Tá certo? Agora, calma, né? Tem gente que vai lá, começa a ver, avalia direitinho, veja que a Inco é a maior plataforma que a gente tem na América Latina, o Banco Central autoriza uma instituição séria, tá certo? Pra que você possa participar. E detalhe, você não precisa ter um baita dinheiro. E o que que você pode fazer hoje? De repente, às vezes, né, você quer começar ali, 500 reais é o mínimo, tá? Você vê ali na Inco quais projetos te interessam. Se tem gente que entra com 5 mil, 10 mil, enfim, você não precisa de tanta grana como você, né? A gente sabe que se a gente fosse investir num empreendimento desse, seria impossível investir com 500 reais, né? E só pra vocês terem ideia, olha lá, eu falei que a Inco é a maior, eu gosto de falar isso, é a maior plataforma de investimentos coletivos no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, eles já captaram mais de 400 milhões de reais, é muita grana, pra mais de 200 projetos e estão hoje já com quase 100 mil clientes. Ou seja, é uma plataforma comentada, é uma plataforma séria? Sim. Agora, tem que ter gestão de risco? Também. Não dá pra gente colocar todo o nosso dinheiro? Poxa, eu vou abrir aqui a Inco e vou colocar todo o meu dinheiro. Vai devagar. Estude os projetos, eu vou mostrar um pouquinho na prática, né, ali tem riscos, você vai saber, né, as empresas direitinho, qual é o mínimo, né, que você pode investir. Então, com tranquilidade. Agora, vamos falar também dos riscos, tem que avaliar os riscos. Por exemplo, vamos supor, né, na prática, você tá emprestando o seu dinheiro pra uma empresa, certo? Se a empresa fala, ó, me empresta 5 mil reais, tá certo? Que eu vou usar o empreendimento, daqui 24 meses eu te devolvo com juros, ok? Ok. Qual é o risco? Essa empresa pode não te devolver o dinheiro? Pode, pode quebrar? Pode, mas é o mesmo risco, por exemplo, de você comprar um imóvel na planta. Pode acontecer no meio do caminho de uma construtora quebrar e não entregar o seu apartamento. Então, a gente aqui avalia também riscos, tá, pessoal? A gente traz investimento, a seriedade, a gente traz também alertando os riscos, como fazer, né, estrategiar a sua carteira. O que que eu acho importante a gente falar, pessoal, sobre a reserva de emergência? Você precisa ter a sua reserva, tá certo? Coloca o seu dinheiro ali na renda fixa, onde você, né, tem um problema, tem ali como tirar, né, num CDB de liquidez diária. Não coloque os seus investimentos de reserva de emergência, o seu dinheiro, numa plataforma como essa, tá certo? Então, tem um dinheiro ali, de repente, poxa, eu quero começar com 500 reais. Ok. Tem gente que ganha? Sim. Teve gente que ganha muita rentabilidade? Sim. É um investimento sério? Também. A gente sabe disso, o Banco Central jamais autorizaria algo que não é sério. Agora, a gente avalia os riscos também. Outro ponto, né, Carol, mas tem os riscos, né, tem esse risco de, de repente, acontecer de quebrar. Veja, os fundos imobiliários, nós investimos também. Não tem cobertura do FGC. E a gente coloca pra ter uma, né, quanto mais, a gente corre o risco maior pra ter mais rentabilidade. Então, de repente, poxa, Carol, eu não quero correr risco. Não quero buscar maior rentabilidade. Aí, você tem que realmente, né, investir num CDB de liquidez diária, num Tesouro Selic. Enfim, mas quem tá buscando mais rentabilidade, assume riscos, tá, pessoal? Isso é natural da carteira. E por isso que a gente faz a estratégia. Então, fundo imobiliário, por exemplo, também não tem cobertura do FGC. Agora, Carol, como é que eu reduzo esses riscos? Eu quero investir, eu quero conhecer a INCO, mas eu quero ter risco reduzido. A gente vai falar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, pessoal, seleção dos projetos. Você precisa saber onde você tá colocando o seu dinheiro. Qual que é aquele projeto? O que que ele faz? Esse é o primeiro ponto. A INCO tem uma equipe, tá certo? Que vê se aqueles projetos são eficientes. Não é uma construtora que você fala, ah, não, essa construtora tá, é pequenininha, tá quebrando. Não, a INCO vai falar, opa, eu quero avaliar. Tem risco. E eles mesmos colocam ali na plataforma. Ó, risco A, risco B, né, risco C. E você tem, como investidor, vá lá e fale, opa, peraí, eu quero ver qual que é o risco da operação. E esse risco varia de A, que tá especificado lá, até E, tá, gente? Sendo o A o menor risco, que é o top do top, e o E mais risco. Agora, veja, vocês, a gente sabe, você também sabe, meu amor, que quanto maior rentabilidade, mais risco. Então, balancei ali a carteira, agora já tem ali investimentos, pessoal, que é menos arriscado, que você ganha 19% a 20% de rentabilidade. Então, risco A, risco B, na minha concepção, são os melhores e também tem uma boa rentabilidade. Número 2 que você tem que prestar atenção, garantias. Garantia é uma palavra muito importante. Então, veja, os projetos ali, risco A, risco B, que são os melhores, normalmente eles colocam o quê? Grandes garantias para proteger o investimento. Então, por exemplo, eles colocam um apartamento, se der um problema, se não der certo, tem aqui um apartamento que vale tanto, e aquela ali é a garantia. E isso também vem especificado. Então, veja lá no aplicativo direitinho a garantia. Inclusive, Renan, está aqui na descrição, tá certo? Tá o link aqui, tá na descrição do vídeo, clica, vai lá, baixa a plataforma da INCO, olha ali os investimentos, veja a rentabilidade, veja tudo, tá certo, meu amor? Você tem que estar dentro do seu perfil, dentro daquilo que você acredita que está bacana para você. Outro ponto é a diversificação, isso a gente fala em todos os investimentos, tá certo? Não coloque todo, parece básico, mas não coloque todos os ovos numa cesta, não coloque todo o seu dinheiro num projeto. Isso é extremamente importante. Vamos supor que você investe num apartamento, num lote, tá certo? Se aquele lote, você tem ali três lotes, se um lote der problema, você tem dois para te garantir. É igual fundos imobiliários, por exemplo, ah Carol, vou investir em três fundos imobiliários. Se um fundo imobiliário está ali passando um momento delicado, você tem dois para te dar mais tranquilidade, te dar mais segurança. Então, gente, tem que fazer uma carteira diversificada. Coloca para mim esse gráfico na tela, Rê, por favor, tá aí. Olha lá o que a gente vê no histórico, ó. Valor repassado no mês, veja, né, essa linha verde, que é bem maior. E aqui a gente vê uma linha vermelha, que é o valor em atraso no mês, tá gente? Eu peguei essa imagem do Instagram da Inco. Então, volta para mim. Eles são claros, eles são transparentes. Veja, para que o investidor saiba direitinho. A Inco coloca tudo ali, informações de risco, taxa de inadimplência, tudo de forma atualizada. E olha só, o que a gente percebe? Você vê empresas que já, eu até anotei, já retornaram aos investidores mais de 220 milhões, tá? De reais que é uma bela grana. E mesmo no período da pandemia, a gente viu um período muito difícil. Mesmo com a subida de taxa de juros que a gente está vendo, cheia de empresa que está quebrando, infelizmente, a gente vê. Porque 96% dos pagamentos venceram e eles pagaram em dia. Agora, a gente fala o quê? Dos riscos. Como diminuir? Então, veja, se você compra um lote, 70 mil, estou dando um exemplo, tá pessoal, que 30 mil, e aquele lote der problema, a construtora não conseguir te entregar, você já tem uma bucha na mão. Porque você tem um lote, você investe em nenhum lugar, como eu sempre falo. Agora, na Inco, você pode diversificar esse dinheiro. De repente, poxa Carol, vou colocar dois mil nesse projeto, vou colocar aqui mil nesse outro, vou colocar mil nesse outro. Então, essa diversificação, conhecer os produtos e não deixar tudo num lugar só. E isso aconteceria também com o imóvel. De repente, poxa, eu compro um apartamento e infelizmente a construtora quebra e não consegue te entregar. Você colocou todo o seu dinheiro ali, em algo, num imóvel que está, de repente, em construção. E é isso que eu, Carol, faço na minha carteira. A gente tem muitos projetos da Inco, inclusive, que sim, são muito bons. Eles abrem rápido, é muito rápido. Você coloca ali, eles abriram um projeto, passa 15 minutos e esgotou. Tem muitos investidores que estão atentos, tem projetos muito bons, tem projetos excelentes. Porém, sempre diversificando a carteira, tá legal? Isso é o básico do básico, gente. Então, pessoal, olha só, eu entrei aqui na Inco, você pode entrar pelo seu computador ou baixar o aplicativo também, tá, gente, no seu celular. E olha só o que a gente vê aqui. De cara, a gente consegue ver que dá pra simular o investimento, o tempo que você vai colocar, o valor de investimento nessa tela. Se você ver aqui embaixo, olha lá, a gente tem as últimas ofertas publicadas, tá vendo? Vem escrito aqui, por exemplo, essa Perfeito, parcelas amortizadas, tem a rentabilidade, tem o prazo, tem aqui o quanto já teve de captação, os investidores, e assim por diante. A gente vai vendo as outras, né, oportunidades aqui que a Inco oferece. E aí você pode escolher, claro, com cuidado, veja bem o risco, estude o investimento, mas, olha só, tem até aqui uma que já foi, que a gente vê que já teve algumas que foram concretizadas. Mas olha quantas a gente tem, ó, aqui foi concluída com sucesso. Tá vendo? Então vem aqui, direitinho o prazo, rentabilidade, como vocês buscam saber. Olha o que a gente vê que é importante, tem 4,20% de inadimplência, mais de 390 milhões captados, tá certo, gente? Mais de 90 mil investidores ativos. E aqui embaixo, o que é muito importante, que eu sempre falo, olha lá, regulado pelo Banco Central, tá certo? Então é uma plataforma simples, fácil de mexer. A Inco, o primeiro passo para diversificar seus investimentos, tá tudo aqui. Se vocês tiverem dúvidas, escreve aqui embaixo que a gente vai trazer mais informações, meus amores. E hoje eu quis falar pra você da Inco, dessa plataforma, dos investimentos, né, de toda a seriedade, dos riscos, como diminuir riscos. E se você aí, tá inclusive aqui na descrição, tem um link, pessoal. Clica no link, abre a sua conta no aplicativo, baixa ali, né, o aplicativo, vai conhecer a plataforma Inco e já faz isso logo. Veja lá os projetos que tem. Rentabilidade 19, 20% que você pode colocar no seu bolso. E lembra, se você aí tem dúvidas, pessoal, esse canal é pra você, tá certo? Coloca aqui embaixo, Carol, eu tenho dúvidas, Carol, eu quero um vídeo com o passo a passo. Eu posso colocar aqui um passo a passo pra você investir na Inco, pra você conhecer a plataforma. Tá aqui embaixo, compartilha comigo, tá certo, meu amor? Carol, eu quero um vídeo com o passo a passo pra investir na Inco, pra saber como é que funciona. Coloca aqui embaixo. Eu quero, certo, Renan? Se o pessoal quiser, coloca aqui. Eu quero que a gente vai voltar aqui e vai fazer um vídeo pra você completasso. Que aqui a gente não tem miséria, tá certo? Por hoje é só, Renan Zito? Por hoje é só, só que pode ter mais se o pessoal pedir um vídeo de passo a passo. Pode ter mais. Se não, não vai ter mais. Se não, não vai ter mais. Um beijo grande. Eu sempre falo, boa Brasil, fiquem com Deus. Excelente dia. Tchau, tchau. Tchau.